Novo Egeo Blast Um homem está sentado numa sala de espera De olhos fechados, ele ouve música no fone de ouvido Mexe a cabeça e contido, balança o dedo no ritmo da música Ih, olha A vontade tá aumentando aí dentro, eu sei Cê quer se soltar, né? Qual o problema? É, olha ao redor, ninguém aqui te conhece mesmo Vai lá, cara, brilha Decidido, ele levanta Novo Egeo Blast A maldade está no ar Egeo é perfumaria Perfumaria é o boticário